Azul Itaucard Gold Visa. Esse é o cartão que vai permitir que você acumule milhas e fique livre da anuidade. Esse cartão permite que compras feitas na companhia Azul tenham um parcelamento diferenciado em até 12 vezes, além do programa de acúmulo de milhas. Por exemplo, a cada dólar gasto com compras, utilizando como forma de pagamento o Itaú, em compras gerais, há o acúmulo de 1,7 pontos para serem trocados por milha. Já se você utilizar o cartão para realizar compras na companhia Azul, o valor é de a cada 1 dólar gasto, você vai acumular 2 pontos para serem trocados por milhas. Esse cartão, por ser um produto que vem da parceria entre Itaú, Azul e a bandeira Visa, vai oferecer as vantagens das três empresas, como, por exemplo, acesso ao programa Vai de Visa e todas as vantagens que ele oferece, descontos em restaurantes e cinemas, descontos de até 50% nessas instituições que são parceiras do Itaú e todos os benefícios que eu citei anteriormente relacionados à empresa Azul. Como nem tudo são flores, esse cartão cobra sim taxa de unidade, mas saiba que é possível conseguir um abatimento ou até mesmo se livrar dela. Por exemplo, se você conseguir manter ali por mês um gasto na sua fatura de mil reais, existe o abatimento de 50% do valor da anuidade. Já se esse valor do gasto subir para dois mil reais mensais, com certeza o portador acaba se livrando dessa tarifa. Se você deseja ter acesso a vários benefícios, como proteção de compra, proteção de preço, garantia estendida e muitas outras vantagens, saiba que para solicitar é só acessar o site do Itaú ou baixar o aplicativo ou acessar o site da Foregon. Eu vou deixar o link na descrição. Lá você vai ser direcionado ao banco e vai preencher uma proposta para que ele faça uma análise dela e decida se vai aprovar ou não o seu pedido. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse produto ou tem algumas outras perguntas de outros produtos financeiros, deixe nos comentários e continue seguindo as nossas redes sociais e o nosso canal no YouTube, porque a gente vai continuar descomplicando os danos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho